Angela 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 Porque Desfila pela fantasia Cada alegria que é maior que eu Quem olhar Não vai ver Nunca mais O nosso amor Porque minha anja Posso-lhe asas e pra longe De mim ela voou O que é certo é que eu Me aperto Porque sei que amor de anjo Não foi feito pra ninguém E assim como me ama Deve amar um dos outros Assim como se Para onde Será ter36 Por minha Minha É Minha O olhar Depois É Minha 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 A grandeza desse ser Que num abraço vira a casa que eu queria pra morar Mas é bom saber que existe A beleza desse ser Que num sorriso vira a moça que eu queria namorar O que é certo é que eu me aperto Porque sei que amor de anjo não foi feito pra ninguém E assim como me amar deve amar uns outros sem E assim como me amar deve amar uns outros sem Ai ai E assim como me amar deve amar uns outros sem E assim como me amar deve amar uns outros sem